Aquele dia ele não caiu aqui? Caiu, né? Ele caiu! O pessoal não tem na cabeça não Aquele pessoal cria muito lá no lado Esse canto Esse canto Esse canto de caboclo não parece? Não parece canto de caboclo Um pouquinho Esse canto de caboclo É criado em cativeiro O irmão dele tá dando 230, 240 toda roda Pô, legal O irmão mais novo dele ano passado Deu 175 a primeira roda É? Ele era puxado 175 O irmão mais novo Eu peguei lá em Ribeirão Preto Eu fui buscar esse passarinho Aí o cara me devia um dinheiro O pai e a mãe dele morreu O cara me devia um dinheiro E não pagava Não conseguia pagar Aí ele falou Eu tô com um coleira aqui E ele saiu de sinal agora pra preto Ele criou já Ele era sinalzinho Engangou com a fêmea Da lua fêmea e criou Aí eu tô E eu não consigo te pagar Tu quer pegar esse passarinho? Eu fui buscar Eu andei quase mil quilômetros E de volta pra ir buscar Gastei 17 cidades Caralho Ficou um ano na minha casa Nem chamar chamada Olha O Maurício Sabe quem é o Maurício? Pergunta pro Maurício O Maurício lembra Um ano na minha casa Ele tava mudando Sem rabo Sem nada Pendurado em uma garagem quente Do caralho Maiando de cantar lá Parado Nunca tinha cantado Aí o do Maurício chegou Cantando pra caralho Aí abriu o portão Ficamos batendo papo Daqui a pouco eu espotei um cantinho Aí ele falou Mas eu nem me toquei Que ele tava ali Eu já tinha largado Eu fiz dois bebedores Eu largava Ela só mexia uma vez por semana Nem queria mais saber Eu ia até dar Eu não queria Eu falei Eu vou voltar lá Pra falar pro cara aqui Aí ele ligava pro cara Meu Não cantou